Diga, meu nome é Eduardo Guerra, eu tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3Luz e hoje eu vou falar de uma coisinha um pouquinho diferente, né? Aqui no canal a gente normalmente fala de jogo bom, fala de recomendações de jogos pra vocês mas hoje eu vou estar falando de jogo ruim, coisas que eu acho que... cinco fatores, eu vou pegar aqui, que na minha opinião fazem o jogo ser ruim, certo? Ficou curioso? Quer saber mais? Continua assistindo depois da nossa vinheta. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Bom gente, esse vídeo aqui, ele vai tanto pra quem é designer ou aspirante a designer que tá criando o seu próprio jogo e quer fugir um pouco aí dessas armadilhas aí que fazem o jogo ser ruim, né? Tanto aquele que quer, assim, evoluir sua coleção, encontrar jogos bacanas e quer tentar fugir aí dessas armadilhas, certo? Nos jogos que vai adquirir. Então, vamos lá. Primeira questão que eu acho que faz o jogo ser ruim, é uma baixa usabilidade. É aquele jogo que, às vezes, assim, até pode ser interessante, pode ter uma temática interessante, mas na hora que você coloca na mesa, ele não funciona, ele é agarrado, não é fácil achar as coisas, não é fácil achar as informações, se esquece de fazer as coisas, é confuso, e aí isso aí acaba gerando uma experiência que não é legal. Uma experiência que eu posso falar aqui num jogo meu, eu tinha feito um jogo ali de programação de ações, que as ações eram programadas de uma forma. Só trocando os componentes e trocando a forma de fazer essa programação, sem mudar regra nenhuma, só a forma mesmo, o tempo de jogo reduziu pela metade. Então, dá pra ver como que um componente, uma abordagem, pode fazer um jogo ser necessariamente mais demorado, mais confuso, certo? Então, e aí nessa parte da usabilidade entra o manual também, aquele manual que não é bacana, é confuso, né? Isso aí pode gerar uma experiência ruim, né? Então, às vezes, por mais que eu possa ter outras coisas interessantes no jogo, ter uma baixa usabilidade ali na mesa, jogabilidade, digamos assim, já trazendo pro nosso mundo dos jogos, faz com que eu normalmente evite esse jogo, tá? Vamos pro fator número dois, que são as regras não muito claras, né? Aquele jogo que, ah, se acontecer A faz isso, se acontecer B faz isso, mas peraí, se acontecer A e B, o que eu faço primeiro? Às vezes, uma coisa contradiz a outra E, às vezes, o jogo não define aquele tipo de regra, né? Então, assim, esse jogo, às vezes, acontece essas coisas, às vezes, você procura no manual, procura na internet, você vê que, às vezes, outras pessoas tiveram a mesma dúvida e comigo, eu acabo perdendo um pouco a vontade, sabe? Aquele jogo que ali as regras são confusas e tal, às vezes, um sinal que não foi feito playtest o suficiente e aquela questãozinha ali acabou não sendo pega, certo? Bom, terceiro fator que, pra mim, faz o jogo ser ruim, esse aí até um pouco polêmico aí, que é ser mais do mesmo. Pra mim, aqueles jogos que copiam jogos que já existem... Gente, se eu tenho o original, pra que eu vou querer a cópia? É aquela mesma história. Pensa num livro, pensa num filme, que, às vezes, é uma cópia de um que já existe. Por que não ler o original, né? Assim, não tô falando de adaptações, né? Releituras e tal, onde, às vezes, também, por exemplo, o jogo pega, usa, às vezes, uma mecânica, mas muda alguma coisa. O jogo, ele tem que trazer alguma coisa de interessante, alguma coisa de nova, né? E eu vejo que os designers iniciantes, eles caem muito, às vezes, nessa armadilha de pegar um jogo que eles já conhecem e tentar fazer um jogo igualzinho, sem trazer muita coisa de novo, né? Então, ó, fiquem de olho nesses aí. Eu já vi alguns jogos publicados aí, nessa pegada. A gente tem alguns ali, do tipo, joguinho Take That, no estilo Munchkin, ou estilo ali, Bang, né? Estilo... Assim, esses jogos são os campeões... Alguns dos campeões aí, de cópia, né? Então, fica de olho nesses aí, para não cair nessas armadilhas. Vamos aqui para o quarto fator, que, para mim, faz o jogo ser ruim, é não ter decisões. É você sentir que o jogo, ele te joga, e não você joga o jogo, né? Ou seja, você está ali, às vezes... Vou dar um exemplo, assim, mais clássico, aquele jogo de trilha, né? Você rola o dado, anda, e você não decide nada, você não faz nada. Se fosse ali, qualquer coisa, jogando o dado ali, você não está tomando decisão nenhuma, você não está fazendo nada. É simplesmente o dado que está te jogando, né? E existem outros jogos assim, né? Às vezes, um pouco mais... Ah, você tem, às vezes, várias decisões, mas, por exemplo, às vezes, não tem um outro caminho. Ah, não, você tem que sempre pegar recursos e fazer isso aqui. É assim que eu ganho. Então, assim, é um jogo, às vezes, meio mecânico, sem muitas decisões, sem falar assim, ah, eu posso ir por esse caminho, ou eu posso ir por esse caminho. Eu tenho essas duas formas de tentar atingir o mesmo objetivo, tentar fazer mais pontos, né? Eu costumo dizer que um jogo, ele é tão interessante quanto as decisões que você faz nele. Se um jogo, ele tem decisões interessantes, ele vai ser um jogo interessante de ser jogado. Se é um jogo que as decisões são muito... óbvias, que você não tem que fazer, você não tem que raciocinar e tal, às vezes, é um jogo que acaba não sendo muito interessante. Certo? Bom, e aí eu vou para o quinto fator aqui, que faz um jogo, para mim, não ser muito bom, que é o jogo, ele não ter uma previsão de final. A gente sabe, muitas vezes, eu já fiz um outro vídeo aqui falando das mentiras que as caixas de jogos contam para você, muitas vezes, o tempo de jogo, na realidade, não bate com aquele que está ali na caixa. Mas o que eu estou falando não é isso. É aquele jogo, por exemplo, que você pode jogar e ele acabar em meia hora, mas você pode jogar e ele pode durar cinco horas, ou ele pode durar para sempre, até alguém existir. É aquele jogo que não tem um mecanismo ali de finalização. Eu, por exemplo, não tenho tempo sobrando, não posso sentar numa mesa e falar na hora que acabar, acabou. Eu, por exemplo, costumo jogar noites de jogos que são promovidos aqui na cidade que eu moro, e aí eu sei que tem uma hora que tem que terminar. E aí eu planejo um jogo que vá durar aquele tempo, ou jogos, se são jogos mais curtos, às vezes mais um jogo por noite, mas eu tenho aquele tempo ali para poder jogar. Não adianta, por exemplo, vou jogar aqui, poxa, chegou lá meia-noite e tal, e o jogo nem sinal de terminar. Alguns conhecem, eles conhecem jogos que são assim. Então, vamos jogar um jogo longo? Ok, não estou criticando jogos longos, porque se eu sei que o jogo é longo, eu me planejo para jogar um jogo longo. Se eu sei que o jogo é curto, eu me planejo para jogar um jogo curto. O ruim para mim é aquele jogo que não tem planejamento. Às vezes tem uns jogos que eles entram nos impasses que você não vê ele chegando num final muito rapidamente. Eu acho que um jogo bem feito é aquele que se encaminha para um final. Então, esses jogos que potencialmente não têm uma previsão de duração, para mim já é um estilo antigo que eu não curto muito. Aqueles jogos ali, tipo Orc, você tem que chegar num objetivo, e ali às vezes você chega numa coisa que você não consegue aquilo, mesma coisa com seu adversário. Vocês ficam ali um contra o outro, um bloqueando o outro e o jogo pode potencialmente não ter fim. Certo? Então, para mim, jogos que não têm essa previsão, não são bacanas. Certo? Obviamente, tem aí algumas exceções, às vezes alguma cópia ali que ficou muito bacana, às vezes é uma releitura, por exemplo, a série Pandemic tem vários jogos, às vezes, por exemplo, tem jogos que são mais de storytelling, são jogos um pouco mais abertos, porque às vezes as regras, elas são abertas de propósito. Obviamente, existem situações especiais, onde a gente faz algumas exceções aí para essas regras. Mas, no geral, esses são cinco fatores aí que eu busco evitar, tanto nos jogos que eu desenvolvo, quanto nos jogos que eu coloco na minha mesa. Certo? Então, um abração para vocês. E aí, tem alguma outra coisa que, na opinião de vocês, faz um jogo não ser bom, faz um jogo ser ruim, faz você evitar, às vezes, algum tipo de mecânica, algum tipo de coisa? Comenta aí, para a gente começar uma discussão. Quem sabe, até se não tiverem fatores suficientes, eu não faço uma parte de dois aí. Certo? Então, um abração e até o próximo vídeo. E aí,